Dois dias atrás. Contaminação. 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 Você quer um pouco d'água? Quer um pouco d'água? O que é isso? Progresso. Distribuição Sony Pictures. Sede do Centro de Controle de Doenças, Atlanta. A apresentação é em cinco minutos. Eu não consigo achar. Procurou debaixo da mesa? Por que estaria debaixo da mesa? Achei sua medalha ciborgue aí. É tão difícil encontrar uma manivela de bomba de 160 anos? Depende. Depende de quê? De quem está procurando. Onde você... Onde você deixou. Você é minha heroína. Você é minha heroína. É o que dizem. Em 1854, o centro de Londres enfrentou um terrível surto de cólera. Os médicos locais atribuíram a epidemia aos miasmas, ou a poluição. Eles enfrentaram a crise queimando incensos e promovendo a venda de flores perfumadas. E isso, como podem imaginar, não adiantou nada para 600 e poucas pessoas que morreram da doença. Mas, um médico e um pastor analisaram as vítimas. E esse foi o primeiro estudo epidemiológico. O que eles acharam foi um acúmulo de casos ao redor de Broad Street, onde ficava a bomba da água da cidade. Desafiando as autoridades locais, eles fizeram o impossível. Eles tiraram a manivela. E o surto chegou ao fim. Mas a lição perdura. E, infelizmente, também o cólera. Quando um cirurgião vacila, um paciente morre. Quando cometemos um erro, milhares morrem. Como novos agentes de campo do CDC, vocês estão para embarcar numa missão aos cantos mais remotos da Terra. E testemunharão horrores que outros nem imaginam. Horrores que fazem o cólera parecer inofensivo. Vocês farão sacrifícios que outros acham impensáveis. E seus amigos e familiares se sacrificarão com vocês. E vocês farão tudo isso. Porque não conseguiriam viver outra vida. Não é um jogo. Os riscos são muito reais. E, aliás, isso aí é um uísque, puro malte. Passa já pra cá. Boa sorte a todos. Ontem à noite, um posto de escuta militar recebeu uma chamada de emergência de uma base particular de pesquisa, Arctic Biosystems. A farmacêutica é gigante. Já ouvi falar. A chamada indicava um possível surdo retroviral. Duas pessoas morreram e tem uma terceira que está infectada. Me desculpa. Quem é você? Major Sérgio Baleceiros do Sumridge, engenheiro do Exército. Recebi ordens para escutar você e a sua equipe, incluindo a doutora Walker, até a base para determinar se é, de fato, um retrovírus. Tendo em vista que o Exército atendeu a chamada de socorro, dividiremos a jurisdição com o CDC. Parece que não será a jurisdição de ninguém. A base está além do Paralelo 83. É território internacional. Não temos autoridade lá. A Arctic Biosystems nos permite o acesso. Por hora. Quanta gentileza. Está tudo claro até agora, mas por que eu? Tem outros seis cientistas experientes no CDC que podem cuidar disso, incluindo a doutora Walker. A chamada de emergência solicitou a doutora Walker e ela achou melhor incluir você. Eu continuo sem entender. O terceiro infectado é o Peter. Quem é Peter? Meu irmão. Primeiro dia. Nosso principal objetivo é identificar esse patógeno. Sarah, você trabalhará comigo no Peter, nos falecidos, para determinar a extensão da doença. Julia, você determinará a causa da doença. Dorinha, quero que você recolha amostras de laboratório do Peter e examine cada animal para detectar a origem. E você, Falcon? O que você faz exatamente? Analiso a estrutura da base. Ar, água, tratamento de resíduos, checo meios que o vírus pode ter usado para se propagar por camos e dutos de ventilação. Então, é um grande encanador. Se você for uma grande veterinária... Olha só, não fazemos ideia do que é essa coisa. Então, vamos tratá-la como um agente infeccioso. Protocolo BLS-4. Roupas e duchas de descontaminação após cada exposição potencial. Isso vai tomar tempo. Bom, é melhor prevenir que remediar. Falou o homem que passou uma noite numa cabana cheia de vítimas de ebola. É a ex-esposa dele? É. Não é o que eu esperava. É mais esperta que você. Duvido. Melhor no laboratório também. Duvido, mas ainda. Ele nunca falou dela nem do irmão. Deve ser porque ele pegou ela e o irmão dele na cama. Não se preocupe. Eles são profissionais. Faram funcionar. Por que eu me preocuparia? Porque eu vejo como você olha pra ele. Vai ser a reunião familiar mais complicada da história. Raptor-47 para a Arctic Biosystems. Fazendo aproximação. Solicitamos permissão para aterrissar. Câmbio. Permissão concedida. Polícia liberada. Pode. Daniel Airob. Chefe da segurança. Lamento não temos um tapete vermelho. Nunca recebemos visitas. Não estamos acostumados a tapete vermelho. Esse é o Dr. Hiroshi Hataki. Diretor de pesquisa. Alan Ferraganti. CDC. Irmão do Peter, é claro. Viemos aqui por causa do Peter. Quando vamos vê-lo? Ele foi levado para uma área de isolamento. Infelizmente as notícias não são boas. Ele tem sofrido lapsos de consciência nas últimas oito horas. E o resto do seu pessoal estão em quarentena leve ou pesada? Nenhuma. Você não isolou a base? Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem três vítimas de um patógeno desconhecido. E só três que trabalhavam no mesmo laboratório. Não houve mais nenhuma outra infecção. Como não vimos nenhum surto na base, temos quase certeza que não é transmitido pelo ar. Uau, pelo menos tem quase certeza. Ei, é o nosso transporte. Eles não podem ficar. A temperatura pode cair a menos setenta graus. O combustível vira geleia. Não dá para arriscar aí sem uma contenção total. É protocolo do CDC. Eu me sinto melhor, sabendo que estão lá fora. Não se preocupe, o campo Eisenhower só fica a trezentos e vinte quilômetros. Podem voltar em pouco tempo. Por favor, estiquem a mão esquerda. É identificação subcutânea por radiofrequência. Todos temos. A sua dará acesso livre à base. Elevador principal. Acesso de segurança concedido. Nível B. Minha nossa, o que é isso? Quantas pessoas trabalham aqui? Ao todo, 106 cientistas de 35 países. São 15 equipes de apoio. Muitos possíveis infectados. Vamos nos focar no que sabemos. Eu quero os dados pessoais dos infectados. Históricos, profissionais e médicos. Alojamentos, outras áreas que frequentavam. O acesso deles aos animais do laboratório e ao material de pesquisas. Eu vou começar a rastrear quem teve contato com eles nas últimas 48 horas. Entendido. Nível E. Agora eu quero ver meu irmão. Nível F. Eu não falo com o Peter há muito tempo. Há quanto tempo? Desde aquela noite? Cheguei em casa, fiz as malas e fui para La Paz. Você sempre teve problemas com a impulsividade. Eu estou preocupada. Estamos aqui. E faremos o possível por ele. Não é ele que me preocupa. Os sinais dele estão em estado crítico. Talvez não sobreviva esta noite. Peter. Eu vou te fazer algumas perguntas. Se não puder falar, tente acenar com a cabeça. Você tem um link D1 aqui? Não. Que pena. Vai levar uma eternidade para enviar esses dados para Atlanta. Vamos lá. Não temos um D1 porque é obsoleto. Temos uma rede ótica simultânea. Dez diga por segundo. Tem que ser rápida. Só temos satélite uma hora por dia. Sabe muito sobre medicina e tecnologia para um chefe de segurança? O Dr. Hataki me ensinou tudo o que sei. Onde se conheceram? Num orfanato. Em Barrow. Ele me adotou. Há muitos e muitos anos estou com ele. Peter. Sou eu, Alan. Dr. Ferragat. Sabe onde você está? Sabe o que aconteceu com você? Eu sei. O quarto branco. Peter. Peter, olha nos meus olhos. Consegue fazer isso? Olha nos meus olhos. Isso. Peter, sou eu. Alan. É o Alan. Alan, o sangue. Está preto. vocês. Vocês são crianças da quarentena agora. Todo mundo mente. Todos mentem. Todos mentem. Todo mundo mente. Todos mentem. Não, não, não. Não, não. Há quanto tempo o Peter trabalha nesse laboratório? Há seis meses. Trabalhando, hein? Lamento, isso está além do que eu sei. Teria que perguntar ao Dr. Hataki. Querem a nossa ajuda, mas não vão dizer no que estão trabalhando. Checamos isso semanalmente. Que bom. Quem é a garotona? Ou garotão? Não tem órgãos sexuais. Nós devolvemos o modo de inibir o sinal metabólico responsável pela genitália. Torna o controle mais fácil. Eu queria testar isso no meu ex-marido. Cadê os macacos? Não temos macacos. Está brincando com o trabalho que vocês fazem aqui? Sem macacos quer dizer sem macacos. Essas são as outras duas vítimas encontradas com o Peter. Está pronta? Estou. Abra o saco. Mas o que é isso? Isso não vai se repetir, tem minha palavra. Não, Sarah, tudo bem. Já convivi com agentes infecciosos e nunca vi nada assim. Ninguém nunca viu nada assim. Ainda acha que é um retrovírus? Parece uma febre hemorrágica. A perda de sangue é consistente com ebola ou Marburg, mas... Esse tipo de degradação de tecido, essa coisa não mata. Aniquila. E como o Peter ainda está vivo? O mais importante primeiro. Cadê a Doreen? Com o Major Baleceiras, no laboratório do Peter. Ótimo. Comece com as análises, Sarah. Preciso ver essa coisa para combatê-la. Tá, pode deixar. Julius, fale com o ataque. Descubra no que nossas vítimas trabalhavam. Precisamos encontrar a causa disso. Você devia estar com o Peter. Não sabemos quanto tempo o resto... Ele não gostaria que eu ficasse lá assistindo ele morrer. O que você vai fazer? Hum, como eu imaginava. O que está fazendo? O teste de proteína C reativa nos ratos confirma que o Rataki tem razão. Não pega pelo ar. Boa notícia. Pois é. Só que nem cheguei perto da causa. E ainda não faço ideia do modo de transmissão. Odeio ratos. Eu não. Meu pai era primeiro sargento. Nos mudávamos muito. É fácil viajar com ratos. Faz muito isso no trabalho? Desmonta ralos de banheira à procura de vírus? Eu passei meu primeiro ano no Iraque procurando armas de destruição em massa. Viu alguma coisa? Raramente saía da base. Que perigoso. Aposto que já se cortou com papel higiênico. Os últimos anos, eu passei intimidando os cartéis na América do Sul. Devem ter se borrado de medo. Já disparou uma arma? Só no trem. Deixa eu ver isso aí. O que é isso? N. Mulata. A menos que eu esteja enganada. Isso é de um macaco Ressus. Então, eles têm macacos. Daí, daí. Daí que mentiram. Macacos são um dos principais agentes de transferência de micro-organismos que passam para humanos ou vice-versa. O que eles não querem que a gente descubra? Doutor Hataki? Doutor Hataki? Inacreditável. O Ártico tem uma qualidade atemporal. Não concorda? Dificulta sair para trabalhar. Mas obtemos mais resultados sem as distrações do mundo exterior. Como a interferência das agências reguladoras? Eu quero saber tudo sobre os últimos dias do Peter. No que estava trabalhando e com quem ele... Achei mesmo o que queria querer. O que é isso? A pesquisa do Peter. Tem mais 20 caixas no laboratório dele. Isso levará dias para investigar. Não pode adiantar no que ele estava trabalhando? Mutagênicos. Principalmente. Acelerando mutações? Isso é perigoso. Com certeza você não deixaria seus filhos brincarem com eles. Você tem filhos? Não. Não tem. Consegue pensar em alguma correlação entre uma pesquisa e um agente infeccioso? Não. Sinto muito. Doutor Peter Ferragatti. Torno um se apresente. Torno um se apresente. Torno um se apresente. Alan, essa amostra de tecido... Desculpa se interrompi. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Registro 224, hoje fiz terapia de raios ultravioleta, corri 5 km na esteira, está mais difícil diferenciar o dia da noite, mas acho que isso não importa, eu continuo vendo a T, ela é, é incrível, mas eu começo a me perguntar se eu fui feito para relacionamentos, e não é que eles sejam muito ruins, é como se eles não fossem bons para mim, mais do que tudo estou muito feliz por estar aqui, agora eu entendo certas coisas, por, por estar aqui, agora eu entendo certas coisas, O que foi? Olha a mão dele, fazíamos isso quando o papai chegava em casa bêbado ou com raiva, quase toda noite, O que significa? Saia correndo já Precisa ir ao isolamento agora, é o Peter Contaminação 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 Como deixou ele sozinho lá dentro com uma serra? Espera aqui, eu estava ocupado, tentando... Muito ocupado para seguir o protocolo de segurança BSL 4 Estão perdendo o foco, como ele escapou, esta manhã ele era um doente terminal, agora se soltou das correntes? Isolamos o andar inteiro e desativamos o chip de radiofrequência do Peter, ele está cercado Mesmo assim, precisamos tirá-lo de lá Vamos inundar a tubulação com gás alotano Como é? Ele vai apagar por quatro horas, quando o gás se dissipar, recuperamos o corpo Olha, o Peter é nossa melhor chance para entender como esse agente patogênico funciona Ele pode ter anticorpos que tenha afugentado a infecção, precisamos dele vivo Eu sinto muito, mas tenho outras 120 vidas aqui para considerar Ninguém está a salvo do vírus enquanto o mantivermos aqui Equipes de segurança confirmem isolamento de nível máximo Quando o gás se dissipar, vou pegá-lo com seguranças e levo de volta para o isolamento Se você vai lá, eu também vou Não posso permitir, é perigoso Se houver chance do Peter estar vivo, eu preciso estar lá Como quiser Já estamos nisso há mais de uma hora e nada de macacos Se o ataque nos deu acesso irrestrito à base, por que não dizemos que achamos um pelo de macaco? Ah, claro, duvido que nos dê uma resposta sincera E, aliás, assim é mais divertido Acesso negado Transgênicos Acesso negado Acesso negado Isso é que é acesso irrestrito Tem alguma ideia brilhante? Nitrogênio líquido O congelamento reorganiza a força de tração Noroeste A, limpo Seção noroeste B, limpo Sudeste B, limpo Doutor Farragut Precisamos que responda Doutor Farragut Tem certeza que o meu gol está aqui em cima? Fechamos todos os dutos de ventilação nesse setor E essa concentração de gás deve tê-lo nocauteado Minha nossa O que aconteceu aqui? Minha 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 Vamos lá. Que cheiro é esse? É cheiro de macaco. É a única criatura que cheira pior que os humanos. Devia haver centenas deles. Para onde terão ido? Eu não sei, mas... Alguém arrebentou a porta dessa jaula. E foi por dentro. Achei uma coisa aqui. É um muco preto no sudoeste. É... Sudoeste C. Ele com certeza esteve aqui. O que foi isso? Peter! 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 Ele é esperto. Esperto demais. P strengthen. Achei. E o que foi isso? Achei! Inscrevei você! Quem vai a fazer isso? Não é? Muito bem! Não é? Aí está você, garoto bonito. Vem cá. Peter! Vem. Ele está aqui, o Peter está aqui. Espere, reforce. Você está bem? Estou cortada. Tem um corte na minha pele? Acho que não. Olha bem. É importante. Tudo bem. Ele está aqui. O Peter está aqui. Não é ele. Não é o Peter. Oh, meu Deus. Ele era um dos homens da minha equipe de segurança, Joseph Niza. 31 anos de Talquite, na Alaska. Ele foi atacado e desmembrado. Isso não faz sentido. A pergunta que devemos fazer é por quê. Por que o Peter atacaria esse homem e cortaria a mão dele? E por que o patógeno está deixando ele mais forte? Eu quero isolar essa parte da base. Quem não for essencial ficará em salas seguras. Ninguém se desloca sem um parceiro. Pelo menos até recapturarmos o Peter. Atenção, código 830. Nível G, oncologia. Novidades no primeiro conjunto de culturas? As células estão danificadas, muito deformadas. Tem um armagedom aqui embaixo. Mas nenhum sinal de vírus? Chequei todas as estruturas virais atuais. Filamentos, polígonos, cilindros, esferas. Até icosaritros. E se não for atual? Dois cientistas do ITM descobriram indícios de vírus antigos no gelo da Groenlândia. Acharam estruturas obsoletas datadas de 140 mil anos. Tenho que dar crédito ao Alan. Ele adora as inteligentes. Não tem nada a ver. Como assim? Alan é um ótimo mentor, mas... Não tem nada rolando. Eu teria dito a mesma coisa. Só que foi há oito anos. Vem ver. O quê? O que é? Vem aqui. O que é isso? Só tem 15 nanômetros. Não existe vírus tão pequeno. Nenhum vírus atual. Quero que você termine. Aonde vai? Procurar o Alan. Ele tem que ver isso agora. Não existe. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.